Pai, muito obrigado por esse dia, segundo a Tua Palavra, um dia feito e projetado por você, na única razão de alegrar o nosso coração, e nós queremos dar uma resposta ao Teu plano, nos alegrando nessa noite, porque nós podemos entoar os nossos louvores, os cânticos, expressando a verdade que está no nosso coração, declarando a Tua santidade e a nossa dependência de você, e nessa noite não é diferente, nós somos dependentes completamente de você, Pai, fala aos nossos corações, porque se nós chegamos até aqui, é porque nós desejamos voltar acrescidos em você, Pai, não queremos voltar da mesma forma, e nós nos rendemos a tudo o que tem para acontecer nessa noite, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vocês podem sentar, obrigado pessoal, olá, bom né? De vez em quando eu chego em algum canto e eles estão também, é um quase combinado. Boa noite, queridos, como foi apresentado, sou Aguinaldo, um prazer poder estar aqui com vocês, em um culto que trabalha esse tema tão especial que é família, e todos têm uma família, né? Ninguém nasceu de chocadeira, né? Todo mundo tem que ter uma família, você tem que estar envolvido numa família, e isso tem que ser valorizado. Só que eu estava pensando hoje à tarde em algumas coisas que a gente poderia estar comentando nessa noite, e eu cheguei à conclusão que tem tantas coisas no meio familiar que são feitas de forma coletiva e também individual. Por exemplo, oração. Ah, eu tenho que me juntar com minha esposa, ou ela fica orando e já vai servir para mim também. Não, não é assim não. Eu tenho que ter os meus momentos de oração, você concorda comigo? E eu tenho que ter os meus momentos de oração com ela, com a família, e esse parece que é o mais difícil, porque os problemas se levantam. A gente, às vezes, em casa se depara com tantas coisas, até por incrível que pareça competição entre o marido e a mulher, para ver quem é mais crente. Parece ser uma competição boa, mas não é, porque não precisa disso. Aí nessa história de ver quem é mais crente, aí acaba não orando junto. Quantas coisas que a gente faz em comum. Criação dos filhos, tem uma parte que é minha como pai, tem uma parte que é de Adrina como mãe, mas tem uma parte que é do casal, que é da família, que a gente tem que estar atuando. Obediência. Obediência é bem pessoal. Concorda comigo? E eu estava pensando no que nós íamos conversar nessa noite, eu não sou muito de colocar título nas ministrações. Mas se eu fosse colocar um título nessa ministração de hoje, eu colocaria, e quando o riacho secar? Ficou bonito, ficou não? Para um título da ministração, qualquer um ia querer ouvir. Vamos ver o que esse cabalho dizia aí, que o riacho secou. E quando o riacho secar? Olha, esse crescimento pessoal, particular, ele é muito necessário. E ele vai refletir no meu crescimento na família. Se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu faço a minha parte, vai ser mais fácil o contexto família crescer junto. Mas se não, o contrário também é verdadeiro. Amém? Mas aí, no dia a dia, nos afazeres, em tudo que acontece na nossa vida, tem momentos que a gente se depara com problemas. E eu sempre gosto de dizer isso, o nosso problema não é o problema. Mas é como a gente se comporta quando o problema chega. Porque isso fala da estrutura que eu tenho dentro. Eu estou conversando com vocês, e eu estou aqui mostrando como eu sou calmo. Como eu sou tranquilo, mas chega lá fora, na esquina, um carro me dá um trancão, eu baixo o vidro, falo na mãe de um cara que eu nem conheço. Até a mãe de um cara que eu não conheço entra na história. Aí eu pergunto, quem é o cidadão? É o do sinal ou é o calminho daqui? Provavelmente é o do sinal. Porque ali, você está colocando para fora, por uma reação, aquilo que você é por dentro. E para que a minha família dê certo, eu tenho que dar certo. Quando eu começo a pensar assim, aí eu diminuo essa cobrança de que minha esposa dê certo, que os meus filhos dê certo, porque eu começo a pensar, e aí a minha parte? Porque eu tenho que ser um exemplo em casa. O que eu faço tem que influenciar diretamente a vida dos meus filhos. Eu admiro a família de Itadeu e Rita, porque os filhos são bênção, né? Eu até estava pensando ali, enquanto eu estava sentado, tem uns pensamentos que chegam na minha cabeça, que depois eu fico perguntando, como é que esse pensamento chegou? Mas eu pensei, se Tiago Borba é o meu pastor, Itadeu, que é o pai de Tiago Borba, é o que meu? Pastor, avô, sei lá o quê, alguma coisa assim, né? Mas isso é um pensamento, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente vê a família, a gente investe, mas ela vai ser o resultado do que eu sou. Ah, mas a minha não está dando certo, então eu vou me condenar? Ah, não, começa a mudar, porque eu vou dizer uma coisa para você, ainda dá tempo. Quando a família começa a dar errado, nada mais é do que um riacho que secou. Mas sabe que Deus ainda opera milagres? Porque a Bíblia diz que Ele não mudou. Tem um texto bem interessante para a gente começar aqui, lá em 1ª Reis, no capítulo 17. Ele é muito conhecido, e antes que a gente comece a ler, olha para cá de novo. Deixa eu dizer outra coisa para você. Deixa eu fazer uma pose para a foto. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, por mais que a gente até já conheça, tenha cuidado quando você for ler. Porque pode ser que a gente seja pego desprestigiando uma coisa muito importante, porque a gente já conhece. Já viu que é assim? Eu tive essa experiência recentemente. A gente está lá no ministério, passou por uma reforma espetacular. Mas todos os dias a gente estava lá. Desde o começo da primeira parede que foi arrancada. E a gente acompanhou muito de perto e acaba, sei lá, não dando de repente um valor devido àquilo. As pessoas que vêm de fora, que conheceram a casa como era, e que vê como está hoje, aí fica assim. Teve uma mulher que chegou lá, caiu de joelho e começou a chorar. Eu fiquei pensando, precisa disso tudo. Mas eu fiquei pensando, olha a sensação que ela tem. E a gente, às vezes, por estar lá. Eu morei por um tempo em João Pessoa, na verdade em Cabedelo. E a minha casa ficava aqui, tinha uma pista e ali o mar. E as pessoas chegavam para mim, rapaz, tu mora num canto muito bom. Eu imagino, tu todo dia toma um banho de mar. Eu fiquei pensando, quantos meses eu não vou no mar? Que estava ali na frente. É uma coisa boa, mas parece que pela convivência você cai no erro de desvalorizar. Então, não desvaloriza o processo do texto que você está lendo. Vou te dizer outra coisa. O processo é mais importante do que o grande final. Porque o grande final depende do processo. É assim na nossa vida. Eu não sei o que Deus disse a você, o que você está construindo de projeto para o seu futuro. Segundo o que Deus disse para você. Mas preste atenção ao dia de hoje. Tudo bem que você olhe, vai chegar ali. Mas para eu chegar ali, eu tenho que lembrar do dia de hoje. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer amanhã. E eu vou dando atenção devida ao processo. E esse texto, que é muito conhecido. A gente vai pegar algumas coisas no processo. Você já sabe do final. Mas esse texto fala sobre o profeta Elias. Quando Deus falou com ele. E disse que ele devia falar lá com o rei Acabe. Para dizer ao rei que ia parar de chover. Você vai ficar com esse capítulo 17 como uma tarefa de casa. Está certo? Eu vou recitar. Acredite que o que eu estou dizendo está lá. E se você quiser tirar a dúvida, dá só uma acompanhada. E quando ele disse. O profeta foi lá dizer ao rei. Eu vou passar um tempo aqui zero de chuva. E ele disse mais assim. Zero de chuva e zero de orvalho. Porque o orvalho podia ainda dar um sinalzinho. Que ainda podia acontecer alguma coisa. Zero de chuva e zero de orvalho. Rapaz, não é brincadeira não. Mas aí Deus falou com ele. Depois que ele deu o recado ao rei. E disse. Corra e se esconda. Está assim aqui. Só que em outras palavras. Deixa eu dizer como é que está aqui. Diz assim. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo. Retira-te daqui. Vai para a banda do oriente. E se esconda. Junto ao ribeiro de Querite. Isso aqui é o seguinte. Corra meu amigo. Que o caldo vai engrossar. Em outras palavras. E ele foi para esse ribeiro. Você conhece essa história. Mas não despreza o processo. E essa história diz que ele fez assim. Foi para aquele ribeiro. Você sabe que os corvos vinham duas vezes por dia. Trazer pão e carne. Aí você diz. E a água? Era do ribeiro. Então tinha água, pão e carne. Talvez uma rede armada. Tranquilidade total. Mas um dia. Porque a chuva não tinha parado. E quando a chuva para. Para para todo mundo. Eu quero dizer com isso. Que mesmo você sendo crente. Não quer dizer que você está isento. De se deparar com problemas. O ribeiro secou. E agora? E quando o ribeiro secar? O que é que eu faço? Desespero? Meu Deus do céu. E agora? O que é que eu vou fazer? Não. O texto diz que o profeta ficou quieto. Para ouvir a voz. E Deus falou com ele. Só escuta a voz quem fica quieto. Tem tantos momentos na nossa vida. Que parece que o ribeiro secou mesmo. E aquele momento a gente quer falar demais. Ou quer ouvir todo mundo. E Deus está dizendo. Fica quieto. Escuta. Que eu vou dizer o que tu vai fazer. E parece que o que era menos provável. Foi o que Deus disse ao profeta. Disse. Você vai em uma cidade. Lá tem uma viúva. Lá em Sarepta. E essa viúva. Eu já falei com ela. Rapaz. Como esse eu já falei com ela. Fala comigo. Porque quando ele diz assim. Eu já falei com ela. Ele está dizendo assim. Ei. Faz o que eu estou dizendo. Que eu já preparei o teu futuro. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Ei. Só obedece o que ele está dizendo. Porque. O que você vai precisar lá na frente. Já está preparado. Deus disse. Eu já falei com a viúva. Aí ele chega lá. Tem uma viúva. E ele vê aquela viúva. Reconhece. E é essa daqui. Aí vai falar com ela. Aí pede para ela trazer água. Ela estava indo para casa. Ele pediu para ela trazer água. Aí disse assim. Aproveita que tu vai trazer água. E faz também um pão para mim e traz. Aí ela disse qual era o projeto dela. Ou seja. Algum riacho dela secou. Para ter um projeto como esse. Porque esse projeto é pessoal. Não é de Deus não. Ela disse assim. O meu projeto. O meu plano aqui. É ir. Pegar um restinho que eu tenho de farinha. Um restinho de azeite. Aí eu vou juntar aqui uma armadeirinha. Fazer um fogo. Aí eu vou fazer um pão. A ideia é. Eu e meu filho. Vamos comer. E depois morrer. Esse era o plano dela. Mas ela encontrou. Uma outra pessoa. Que mesmo. Com o riacho que secou. Aleluia. Tinha sensibilidade para ouvir a voz. E aí ele fala para ela. Não, não, não. Muda o plano. Você vai. Faz o pão. Você traz primeiro para mim. Depois você come outra coisa. A farinha aí. E o azeite. Não vai acabar. E você conhece essa história. E agora parece que é o momento que a gente vibra. Mas olha quantas coisas aconteceram no processo. Quantas oportunidades a gente tem de ser enriquecido no processo. E foi o que aconteceu. Ela foi, fez o pão. Deu ao profeta. E a Bíblia diz que não faltou até voltar a chover. Olha que detalhe no processo. Ou seja. Quando voltasse a chover. Aquela botija. Com o azeite. E a panela lá com a farinha. Ou é o inverso. Não me lembro. Ia parar. Não é? Se disse assim. Não vai faltar até chover. Isso quer dizer que quando chover. Falta. Porque agora com a chuva. Tem outros processos. Tem outras coisas para acontecer. Então não se desespera se o riacho secar. Porque Deus está dizendo para mim e para vocês nessa noite. Mesmo com o riacho seco. Tem coisa para acontecer. Só precisa ficar quieto. Para ouvir a voz. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Agora eu vou ler. Para depois ninguém dizer. Mas rapaz. Passou aqui. Não levo. Foi nada. João capítulo 6. Esse texto está. Uma perseguição forte comigo esses dias. Eu gosto de ser perseguido pela palavra. É melhor do que por gente. João capítulo 6. Eu vou ler aqui a partir do verso 5. Uma história bem conhecida. Que a gente vibra muito no final. Mas eu volto a dizer. Dê atenção ao processo. Porque tem muita coisa que acontece no meio do caminho. Diz assim a palavra de Deus. Jesus viu uma grande multidão. De pessoas que subiam ao monte. Procurando por ele. Voltando-se para Filipe. Perguntou. Filipe. Onde podemos comprar pão. Para alimentar toda essa gente. Ele estava colocando Filipe à prova. Porque já sabia. O que ia fazer. Você vai perceber como essa história tem semelhança com a outra. Que ele diz aqui. Está somente dizendo. Que tinha muita gente. Enquanto Jesus pregava. E esse povo estava com fome. Ou seja. Jesus disse. Temos um problema. Em outras palavras. Para cair no contexto do que a gente está falando. Jesus disse. Eita. O riacho secou. E agora. José. Filipe. Que foi o primeiro que foi abordado. Ele disse. Não tem jeito. Você vai ver no texto que ele disse isso. Filipe respondeu. Seria preciso. Ele está dizendo assim. Se a gente tivesse isso. Talvez desse para resolver. Mas como a gente não tem. Não tem como resolver. Seria possível. É exatamente isso. Seria possível uma fortuna. 200 denários. Não seria suficiente. Para que cada uma dessas pessoas. Recebesse um pedacinho de pão. Então. O outro discípulo. Chamado André. Primeira solução. O problema chegou. Jesus detectou o problema. Primeira solução com o Filipe. Foi. Que solução é essa? Não tem jeito. Foi a primeira. Agora vem outra aqui. Por nome de André. E esse André. Ele fala sobre coisas. Que nós consideramos insignificantes. Para resolver problema. E ele diz assim. Aqui está um rapaz. Com cinco pães de cevada. E dois peixes. Mas que adianta isso. Para tanta gente. Não vai dar. Não é. Suficiente. O primeiro. Disse. Não tem como resolver. O segundo. Porque o riacho tinha secado. O riacho que eu falo. Era um bocado de gente com fome. Precisando comer. E agora o segundo. Diz assim. A gente tem aqui. A gente tem. Não. Nem dele era. Ele viu um menino. Que estava com esses pães. E esses peixes. E toda vez que eu vejo esse texto. Eu fico pensando. Se eu fosse um menino. Eu gosto de dar umas viajadas. Quando eu estou lendo. Porque se eu fosse um menino. Quando botasse um olho grande no meu lanche. Que eu tinha levado. Porque eu sabia. Que era um bocado de crente. Que ia estar junto. Conversando. E crente. Quando bota para conversar. Demora demais. Ia dar fome. Eu fui preparado. Com o meu lanche. Agora estão botando um olho grande no meu. Isso aqui. Ninguém mexe não. Eu tinha dito isso. Sabe o que é isso? Insensibilidade. O menino doou o que ele tinha. Tão insignificante. Doou. Para André. Não resolveria. Porque era. Insignificante. E aí fica. Uma lição. Nesse processo. Até a gente chegar nessa multiplicação. Dos pães e dos peixes. Eu quero alegrar o seu coração. E a lição é. O que é que você tem. Que você está desconsiderando. Pode ser a chave da solução do seu problema. Oração. Comunhão. Igreja. Bíblia. Não. Isso. É a minha religião. Não. Isso é a nossa vida. A solução está nisso. Que às vezes pode ser considerado como insignificante. Mas lá está a solução. Sabe. Essa parte é tão importante. Porque em seguida. Jesus ordenou. Diga para que todo mundo se aquieta. Eu parei para pensar sobre isso. Tadeu. Que legal. A primeira coisa. Que Jesus disse. Para poder resolver. A questão do riacho que secou. Foi. Fique quieto. Rapaz. A gente tem que ter. Parece uma contradição. A gente tem que ter. Habilidade. Para ficar quieto. Vou dizer de novo. A gente precisa ter habilidade. Para ficar quieto. Porque a gente tem habilidade. Para se mover. Para falar. Para resolver. Do jeito da gente. Mas para ficar quieto. A gente não tem. E Deus está dizendo. Ei. Se quer resolver. A primeira coisa. Primeira. Não foi logo o pão se multiplicando. E o peixe. Não. A primeira. Fique quieto. Tem um texto na Bíblia. Que dizia assim. Se você quiser conhecer a Deus. Fique quieto. Já leu isso? Leu não? Mas lá está assim. Aqui é Taivos. E sabeis que eu sou Deus. Para saber que Ele é Deus. Tem que ficar. Quieto. Primeira coisa. Segunda coisa. Quando o riacho seca. Depois que você fica quieto. Você escuta a voz. Segunda coisa. Jesus pegou o pão e agradeceu. Eu vendo Tadeu falar aqui. Seja grato. Seja grato. Seja grato. A gente às vezes até erra. Na gratidão. Porque a gente esquece disso. Desconsidera. Isso. Isso é uma chave. Queridos. Você vê que o segredo. Nem está tanto na multiplicação. Mas está no caminho do processo. Para chegar nela. Eu fico quieto. Para ouvir a voz. Sensibilidade. Para ouvir a voz. E ousadia. Para obedecer. Sabe o que Jesus fez? Depois que Ele agradeceu. Por aqueles pães e peixes. Ele entregou os discípulos. Os discípulos começaram a tirar do balde. E entregando. E tirando do cesto. E entregando. E não acabava do cesto. E entregando. E entregando. E não acabava. E todo mundo comeu. E a Bíblia diz que comeram até ficar satisfeitos. Você sabe o que é um bolo de crente. Comendo e ficar satisfeito. Não é brincadeira não. É no naipo daqueles que vão para uma pizzaria. E depois. Ei meu amigo. Comi doze fatias. Contando como se fosse a maior vantagem do mundo. É satisfeito. Satisfeito. Seria assim. Estou arrotando. Lotou. É. Depois que estavam satisfeitos. Disse agora junto o que sobrou. Doze cestos sobraram. Começou lá com cinco pães e dois peixinhos. Agora estava todo mundo alimentado. E ainda sobra de doze cestos. E o que é que Deus diz com isso? Se eu ficar quieto. Para ouvir a voz. Quando o riacho seca. Eu vou tomar a direção certa. Com o meu coração. Transbordando de gratidão. Amém? Procura. Você vai encontrar tanta coisa para ser grato. Primeira coisa é você estar aqui. Eu acho que isso é uma razão grande. De ser grato a Deus. Por estar aqui. Ser grato a Deus por Jesus. Pelo sacrifício da cruz. Por esse projeto maravilhoso. Pleno. Perfeito. Que alcançou a minha vida. E alcançou a sua vida. Ser grato a Deus. Porque Deus conta comigo e com você. Para ser veículo dele. Para alcançar outras pessoas. Ser grato a Deus. Que mesmo que o riacho seque. Ele continua sendo Deus. Olha que benção. Salmo 23 verso 1. Coincidíssimo. Diz assim. O Senhor. É o meu pastor. E nada. Me faltará. Às vezes a gente olha para esse salmo. E a nossa vibração. É muito mais. Não. A nossa não. A minha. Essa falha é só minha. A gente vibra muito mais. Porque a gente está de olho no nada faltará. Mas só que para nada faltar. Tem que acontecer a primeira parte. Tem que deixar ele ser pastor. Se não deixar vai faltar. Mas eu estava olhando algumas versões. Desse mesmo verso. Desse mesmo verso. Do salmo. E na nova bíblia viva. Diz assim. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso. Eu achei legal. Porque. Tadeu. Nem sempre. O que eu quero. É o que eu preciso. O que eu preciso. Fala sobre a minha necessidade. E não a minha vontade. Tem uma outra versão. A NVI. Que diz assim. O Senhor. É o meu pastor. De nada. Terei. Ou sentirei falta. Vou dizer de novo. O Senhor. É o meu pastor. De nada. Terei falta. De nada. Sentirei falta. Que profundidade é essa? Porque. Eu duvido. Um cristão. Na face da terra. Que um dia. Não tenha passado por uma falta. Mas ele está dizendo assim. Por ele ser o meu pastor. A minha convicção. É tão grande. Que mesmo que falte. Oh glória. Eu tenho a certeza. Ele vai me suprir. Então. Não dá nem tempo. Para eu me desesperar. Que eu já fico tão seguro. Que ele vai me suprir. Que vai chegar. E chega mesmo. Agora como é que chega? Quieto. Para ouvir a voz. Coração. Transbordando de gratidão. Se aconteceu com Jesus. Se aconteceu com tantas outras pessoas na Bíblia. Também vai acontecer comigo e com você. Amém? Esse mesmo texto. Depois dessa multiplicação. É bem interessante. Que um pouco mais lá na frente. A gente vai aí até o 14 mais ou menos. Mas quando a gente vai lá para o 26. Para o verso 26. Diz assim. Eles procuraram novamente Jesus. Jesus já tinha saído daquele lugar. Estava no outro canto. Aquela turma todinha foi atrás dele de novo. Aí Jesus disse assim. O fato. É que vocês querem estar comigo. Não porque entenderam os sinais miraculosos. Mas porque lhe dei de comer. E ficaram satisfeitos. Que lição maravilhosa. Queridos. Está dizendo aqui para mim e para você. Por que nós procuramos a Deus? Pergunta. Ah, porque o riacho secou e eu estou desesperado. E uma vez ele fez. Procurando pelo que ele pode fazer por você. Isso até pode acontecer. Mas eu vou te dizer. É infantil. E Deus está nos chamando para um tempo de crescimento. De maturidade. E ao invés da minha alegria agora ser. Pelo que Deus faz por mim. Porque eu tenho convicção tal. Que ele vai fazer. Que agora eu vou dizer assim. Não. A minha alegria agora é o que eu posso fazer. Para contribuir com o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Tem um exemplo que eu gosto de dar. Bem interessante. A gente estava em uma conferência. Alguns anos atrás. Alguns anos. Anos atrás é redundante. Porque se alguns anos tem que ser atrás. Não pode ser para frente. Mas há alguns anos estávamos em uma conferência. E um ministro estava dando um testemunho. E eu achei bem interessante o testemunho dele. Porque ele falou. Que ele tinha uma conta para pagar. Ninguém sabia disso. No evento. Ele estava dando um testemunho. Tinha uma conta para pagar. E não tinha o dinheiro para pagar aquela conta. E aí. Ele estava no apartamento do hotel. Onde estava acontecendo o evento. E de repente alguém bateu na porta do apartamento dele. E ele foi se vestir para abrir. E quando ele abriu. Ele olhou. E não tinha ninguém. Aí você pode ter pensado. Foi um fantasma. Não rapaz. Foi não. Aí ele olhou para baixo. Tinha colocado um envelope por baixo da porta. Aí ele pegou o envelope. O que é que tinha dentro? Isso. O que você pensou? Dinheiro. Só que ele pegou o dinheiro e contou. Quando ele contou o dinheiro. Isso ele dando testemunho. Ele contou o dinheiro. Era exatamente a quantidade que ele precisava para pagar a conta. Olha que bênção. Não é? Só que tem um detalhe queridos. Maturidade vai nos levar. Não simplesmente a vibrar. Pelo cara que recebeu. Mas a começar a pensar. No cara que botou o envelope. Ou a mulher. Sei lá o que. Que botou o envelope por baixo da porta. Porque aquilo ali é outro nível. Vocês estão entendendo? Pensa só. O cara não sabia da conta dele. Porque ninguém sabia que ele não tinha falado nada para ninguém. O cara foi guiado por Deus. Porque estava quieto e ouviu a voz. Deus disse o valor. Pelo amor de Deus. O cara botou no envelope. Botou lá para baixo. Foi-se embora. Até hoje ninguém sabe quem foi esse cidadão. Até porque nem precisa. Quando a maturidade chega. A gente não precisa de aplausos. A nossa vida de intimidade. Se tem gente vendo. Achando bonito. Isso não muda nada para a gente. Vai lá. Faz. Some. Acabou. Esse é o ator principal dessa novelinha. E não essa vibração toda. Não que não possa ter. Tem fases na nossa vida. Essa é uma fase. Mas Deus não quer que a gente fique aqui. Porque vamos sempre estar nos deparando com o riacho seco. Tem riacho transbordando. Mas tem hora que o riacho dá uma secada. Não é assim? Ou só acontece lá em casa? É rapaz. Acontece. A própria Bíblia diz. Ei. No mundo vocês vão ter aflição. Mas. Não parou aí. Graças a Deus. Mas tenha bom ânimo. Eu venci. Ele está dizendo assim. Se eu venci. Você vai vencer também. Mas foi você. Não fui eu. Ele disse. Mas você vai vencer. E tinha que dizer uma coisa. Eu venci. Mas você. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. A sua categoria. É a categoria do mais do que vencedor. A gente diz isso com tanta frequência na igreja. Olha para a pessoa e diz. Você é mais do que vencedor. Que benção. É bom ouvir. Agora eu pergunto. O que é ser mais do que vencedor? A gente vibra. Às vezes pelo negócio que a gente nem sabe o que é. Porque até vencedor. A nossa mente acompanha rapaz. Até vencedor. Dá para entender. Quem é vencedor. É o que ganhou. Ganhou é vencedor. Perdeu. Perdedor. Eu passei muitos anos na minha vida lutando. Sempre gostei disso. Lá em casa. Eu costumo dizer isso. Todo mundo é envolvido com luta. Eu luto. A Aguinaldo Neto luta. Arthur luta. A Adriana é uma luta. Todo mundo está envolvido com luta. E aí quando eu vou para uma luta. E eu ganho. Recebo uma medalha. E diz assim. Você foi o vencedor. Mas como é o mais do que vencedor? Quem é o mais do que vencedor? Eu vou te dizer. Que categoria é essa para você nunca mais esquecer. É a sua. E a minha. A categoria do mais do que vencedor é o seguinte. A gente tinha uma luta para lutar. E já sabia que ia perder. Aí no dia da luta. Jesus disse assim. Ei. Fique aí. Aleluia. Fique aí. Que eu vou lá. Lutar no seu lugar. Aí ele lutou. Na certeza que ia ganhar. Ganhou. Depois que ganhou. Quando foram botar a medalha em Jesus. Oh. Não é minha não. Aí pegou a medalha. Trouxe e botou em você. Isso quer dizer o seguinte. Ser mais do que vencedor. É você ganhar uma luta. Que você não precisou lutar por ela. Jesus foi lá. E resolveu o teu problema. Razão suficiente para eu ser grato. Razão suficiente. Para mesmo que no momento. Que o riacho seque. Pai. Qual é a próxima direção? Porque quando ele disse ao profeta. Vai. Sai daí do teu lugar. Agora que o riacho secou. Aqui o nó apertou agora. Vai-se embora. Para outro canto lá. Dependendo da situação do coração. Não. Aí você está querendo demais. Eu sou o seu profeta. Eu fui lá. Disse ao rei. Estou aqui escondido. Faltou minha água. Como é que pode? Mas não parou a chuva? Ia faltar água para todo mundo. Tem coisa que é geral. Pandemia não foi para todo mundo. Nem todo mundo ficou doente. A maioria ficou. Alguns ficaram e nem sabiam. Alguns ficaram e morreram. Mas foi para todo mundo. A gente teve que exercer fé. Dentro disso. Faltou chuva. Chegou a pandemia. Foi para todo mundo. Mas rapaz. Você está aqui. Olha que bênção. Passou. Aleluia. Vão vir outras. Pandemias não. Vão vir outros problemas. Outros riachos que vão secar. E quando secar. O que é que você faz? Quieto. Escuta a voz. Obedece com gratidão no coração. Todos os dias. Vai dar certo. Aí você vai ser bem sucedido. Se eu for bem sucedido. Se minha esposa for bem sucedida. Se os meus filhos forem bem sucedidos. A minha família vai ser bem sucedida. E há uma probabilidade muito grande. Se eu sou bem sucedido. Influenciar a minha família a ser bem sucedida. Na leitura da palavra. Na oração. Na comunhão. Não é assim? Vocês lembram do livro de Atos? Começo da igreja. Eles eram unânimes. Na doutrina. Na comunhão. Nas orações. E no partido pão. Aí começa a dizer o que acontecia. Porque a igreja era assim. E essa igreja de Atos. Ela não saia desesperada para evangelizar não. Porque o texto diz assim. E Deus acrescentava as pessoas à igreja. Rapaz, se eu andar na linha. Tem coisas que vão acontecer. Que parece que só aconteceria se eu me esforçasse muito para acontecer. Saindo aí sábado à tarde com aquele escassa alma. Evangelizando. Deus está dizendo. Ei, se você se comportar como eu criei para você ser. Ele mesmo vai trazer as pessoas para a igreja. Olha que coisa. Está escrito. Aí diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Porque eles se dividiam. Eles se ajudavam. Talvez hoje a gente não precisa. Não vai dar não. Para fazer a mesma coisa. Vender os bens e repartir. Mas quantas coisas eu posso fazer para abençoar a sua vida? Ah, rapaz. O que eu posso fazer, como eu não tenho nada, é orar. Isso é pensamento de André. Só tem aqui cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso? Vocês estão por fora não. Vocês não imaginam o poder da oração. A Bíblia diz que é a oração do justo. Quanto justo tem aqui? Está falando da sua oração. Pode muito. Ou quase todas as coisas em seus efeitos. Você diz quase todas. Por que não pode todas? Porque a gente não pode orando mudar o coração de Deus. A gente não pode orando mudar um princípio que Deus já disse que vai funcionar daquele jeito. Amém? Mas a nossa oração. A nossa oração nos sustentou até aqui. Ela nos trouxe até aqui. E é ela que vai nos levar para concluir o projeto que Deus tem para mim e para você. Mas eu não sei ainda. Sabe não? Então, fica quieto. Para ouvir. Habilidade para ficar quieto. Mesmo que o riacho seque. A minha torcida nessa noite. É que você possa sair desse lugar com essa palavra fervente dentro de você. Porque depois daqui, aí vem a responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua. O que nós vamos fazer com o que nós estamos ouvindo? Todos os cultos são assim. Todas as vezes que você abre a Bíblia para ler. Tem uma mensagem para você. E depois fica no ar essa pergunta. O que você vai fazer com o que você está ouvindo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela. Fique quieto. Se for marido e mulher. Não dá aquela olhada como que eu não tinha dito a você. Para ficar quieto? Não. Não é por aí não. Fique quieto. Sensibilidade para ouvir a voz. E ousadia para obedecer com o coração grato. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Fica com os teus olhos fechados agora. A gente faz isso. Não é um ato religioso não. É porque fechando os olhos a gente não vê nem o que está acontecendo do lado. Aí é mais fácil olhar para dentro. E a ideia é essa. Esse é o momento de você olhar para dentro. Sabe, tem coisas que nós precisamos ouvir a voz. E rapidamente obedecer. O profeta Elias podia ter dito. Deus, mande outro aí. Porque eu conheço o rei a cabo. Eu sei que a boca aí é quente. E se eu for dar essa mensagem. Pode ser que eu não saia nem da sala vivo. Mas ele foi. E obedeceu. E Deus protegeu. Aí bota num canto. Depois do riacho seco. Agora vai fazer tal coisa. Foi. E deu certo. ousadia. Qual é a direção? Vai que vai dar certo. Não desiste. Não se cansa. Visualiza. Eu estou no processo. Vou valorizar o processo. Agora eu sei onde eu vou chegar. O cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E ouviu um barulho de pessoas que estavam vindo. Ele perguntou quem é. Quem vem de lá. Aí disseram. Rapaz, isso aí é um tal de Jesus. Eu disse. Jesus? Sei quem é. Já ouvi falar dele. Bota o fé nesse homem. Aí ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Aí o pessoal disse. Rapaz, você está perturbando o mestre. Aí fica calado. Aí ele parou. Parou não, rapaz. A Bíblia diz que aí ele começou a gritar mais alto. Eu não estou aqui. Fazendo referência ao grito. Mas eu estou fazendo referência a uma posição do coração. Quantas coisas vem pressionando e a gente. Ah, então para. Ah, deixa para lá. Vai dar certo não. Não tem como resolver isso não. O que eu tenho é pouco. Fica quieto. Escuta a voz. Aí você vai ver onde você vai parar. Sabe? Aquele homem começou a gritar mais alto. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Ei, ele sabia quem era. Sabia a linhagem. E sabia o que poderia fazer. Por ele. E em meio a esses gritos. Jesus para. Chama ele aqui. E aquelas mesmas pessoas. Que tinham dito para ele calar a boca. Que ele estava perturbando o ambiente. Foram as mesmas que voltaram lá. Para pegar aquele homem e dizer. Tenha bom ânimo. O mestre se chama. Mudou foi tudo agora. Por quê? Porque ele não desistiu. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da igreja. Não desista da Bíblia. Não desista de Jesus. Se precisar. Deu um grito. E ele não mudou. Pedro andando sobre as águas. A gente condena tanto. O bichinho de Pedro. Ele afundou. Mas ele andou. Quem aqui andou sobre as águas? Ah, ninguém. Eu sei disso. Mas ele andou. Mas a gente quer olhar só como que afundou. Mas ele andou. Porque ouviu a voz. Quando Jesus disse. Venha. Essa noite Jesus pode estar dizendo para você. Venha. Vá. Fique quieto. Fale. Fique calado. Mas eu tenho que ouvir. Para ouvir eu tenho que ficar quieto. Aqui é Taivos. E a história não para aí. Depois que Pedro afunda. Aí como Bartimeu. Ele começa a gritar também. E o grito dele era Jesus. Salva-me. E a Bíblia diz que prontamente. Prontamente. Um Cristo que não mudou. Prontamente. Estendeu a mão. Trouxe Pedro de volta para as águas. E voltaram andando para o barco. Segunda vez que Pedro anda nas águas. Eu não andei nenhuma. Como é que eu vou criticar um homem desse? Por quê? Ouviu a voz. Foi raçudo. Não desistiu. As pressões vão continuar queridos. Os riachos. Ah. Que pena. Está tão cheio. Você olha assim. Que bênção. Mas pode ser. Que aconteça alguma coisa no caminho. Mas lembra. O Senhor. É o teu pastor. De nada você vai sentir falta. Porque mesmo que o riacho seque. Aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira. Mesmo que o fruto da oliveira minta. Mesmo que não haja gados no curral. Ainda assim. Eu louvarei ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Que nos alcança nessa noite. Faça com que essa noite seja uma noite marcante na sua vida. Antes desse dia. E após esse dia. Você e Deus. Você quieto ouvindo a voz. E sendo ousado. Para fazer o que Ele tem. Para a sua vida. Porque Deus tem um projeto para você. Ah. Mas eu também tenho meus projetos aqui na aula. Olha. Se o meu projeto não for o de Deus. Eu tenho que mudar o meu projeto. Porque ele é insignificante. Em relação ao que Deus tem programado para a minha vida. Pai. Nós te louvamos por essa noite. Que alegria poder. Estar mergulhado nessa tua palavra. Tua palavra é bênção. Salva a nossa vida. Nos alcança. E nessa noite nós exaltamos isso. A tua palavra. Obrigado porque. Essa é a recomendação. Primeiro ficar quieto. Ser grato e ouvir a voz. E seguir. Com o teu plano pai. E como ministro do evangelho. Nessa noite. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Que começa um tempo novo. Um tempo de comportamentos diferentes. Um tempo em que a gente deixa as coisas. De sempre. Aquela mesmice. Que a gente já sabe que não dá certo. E se agarrando. Aleluia. Se agarrando com força. As coisas que a tua palavra diz. Aquilo que é o teu plano. Que é o teu projeto para nós. Pai. Assim eu declaro. Sobre a vida dos meus irmãos. No âmbito familiar. Benção. Mas tudo começa. No âmbito pessoal. Nessa intimidade. Com você Senhor. Assim nós acreditamos. E nos regozijamos. Nessa noite. Noite de um dia. Que você projetou. Na razão de nos alegrar. Recebemos com alegria. No nosso coração. Em nome. De Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguém no nosso meio. Que não fez de Jesus. Senhor. Salvador da sua vida. Aí você pode perguntar. O que é isso? Eu vou te dizer. Isso é quando você diz assim. Eu estou cansado. De tentar governar a minha vida. E estou vendo. O quanto não está dando certo. Então você vai entregar. Na mão daquele que governa. Plenamente. E perfeitamente. Como é que eu faço isso? Eu digo assim. Eu quero. E a gente ora por você. 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 Nasce de novo. Nova criatura. E o próprio Deus. Passar a habitar em você. Olha que benção. A Bíblia diz no Salmo que. O anjo do Senhor. Acampa. Ao redor dos que o temem. E lá não tem os anjos. Como a gente diz não. Porque a gente as vezes apela. Você queria muito anjo. Para ficar muito protegido. Mas o texto só diz. O anjo. Só um. E é mais com letra maiúscula. Anjo. Anjão. Acampa. Ao redor. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse anjo. Que tipificava Jesus Cristo. Ele vem. E habita. Não mais acampa. Olha que benção. Porque acampamento. Você pode desmontar a barraca e ir embora. Habitação. É endereço fixo. Quando mandar uma carta para ele. Vai cair no seu endereço. E não é mais ao redor. Agora é dentro de você. Alguém nesse lugar. Quer fazer de Jesus Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Dá um sinal com a tua mão. Nós vamos estar orando junto com você. Todos crentes. O Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém. Aproveita esse momento. Esse é um momento que marca a sua vida. Para o começo de um tempo novo. Vocês creem nisso? Sabe o que é que a Bíblia diz que está acontecendo agora? Festa no céu. E nós estamos aqui. Mas não somos daqui. Então a festa lá. Você também é convidado. Amém? Que benção. Feliz por sua vida. Eu fiz isso. Há aproximadamente 28, 29 anos atrás. Minha vida nunca mais foi a mesma. E Jesus não muda. Vai ser da mesma forma com você. Tudo se fez novo. Por favor acompanha aquele casal. Eu não estou te orientando. Alguém que deseja o batismo no Espírito Santo. Com a evidência de orar em línguas. Aquilo que você viu e não entendeu. Robroce, Baneche, Decantre. O que é que estão dizendo ali? O microfone está falhando. Não. Isso é oração em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo. Alguém que deseja? Todos cheios. Que benção. Alguém enfermo nesse lugar? Marcos capítulo 16. A Bíblia diz. Os sinais. Hão de acompanhar. Isso não é talvez acompanhão. Isso é uma certeza. Os sinais vão acompanhar. Quem? Quem crê? Quantos creem aqui que Deus cura? O sinal vai te acompanhar. Olha que benção. Cleana. Cleana. Tá. Tá certo. Os sinais. Hão de acompanhar. Os que creem. Em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Não é você. A sua parte é crer. E impor as mãos. A cura é ele. Se tem uma parte que pode falhar nesse negócio. Não é a dele. É a minha. Ou no crer. Ou no impor as mãos. Agora a dele é plena. Alguém enfermo nesse lugar? Você vai ficar em pé aí no seu lugar. E a gente vai estar orando. E você vai ver. Amém. Mais alguém? Aqui a gente recebeu também. Além dela que está em pé ali. Aqui também. Rapaz. É benção demais. Vocês vão. Poder ter a oportunidade. De gerar um testemunho. Do que Deus vai fazer na vida de vocês hoje. Olha que legal. Saia contando mesmo. Aqui está se pedindo oração por Cleana. Denise. De Melo. Ela está fazendo um tratamento. Contra um câncer. E ela está nos assistindo em João Pessoa. E também pelo pai do pastor Helmtho. Que inclusive era o pregador da noite. E teve que socorrer. O pai que passou por algum problema de enfermidade. E eu. Você pode pensar. E o que foi? Foi sério ou não foi sério? Olha. O nome câncer. Ou o nome de alguma coisa que se torna sério ou não. Fica abaixo de um outro nome. Então se tem um nome que está sobre todos os nomes. Esse é o meu olhar. E esse nome é Jesus. Não sei o que está acontecendo. Mas eu sei o que vai acontecer. Aleluia. Fecha teus olhos e concorda comigo. Pai. Muito obrigado. Porque nós cremos na tua palavra. E ela é a verdade. E nós oramos agora pela manifestação dessa verdade. Na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Tudo funcionando perfeitamente. Conforme você criou para que fosse. Tanto nos que estão aqui. Como as pessoas que estão assistindo. Como lá no pai do pastor Helmtho. Tudo o que tem para acontecer pai. E eu declaro em nome de Jesus. Testemunhos sendo gerados da tua ação. Porque nós estamos aqui para isso. Ficar quieto e ouvir a tua voz. E proceder com o coração grato. Segundo aquilo que você tem planejado para nós. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pessoal. Bom demais estar com vocês. Obrigado Tadeu pelo convite. Deus.